E agora falando sobre os trens, olha só, passageiros que usam o serviço pedem a reativação do antigo ramal Itaguaí-Santa Cruz. As promessas, inclusive, são muito antigas, né? Algumas, desde a época da concessão da Supervia, que hoje, a gente lembra, está prestes a deixar o modal sem que esse projeto tenha saído do papel. Uma linha que ajuda a contar a história do país, mas que hoje, ao invés de servir como trajeto para trens, é o caminho para dúvidas e reclamações de moradores da cidade da Baixada Fluminense. Em meio a discussões sobre a entrega do sistema ferroviário pela Supervia, um velho projeto volta a movimentar os bastidores, a reativação do antigo ramal Itaguaí-Santa Cruz. Em março, a Secretaria Municipal de Transportes de Itaguaí enviou ao governo do estado um ofício pedindo informações sobre a possibilidade da retomada da circulação dos trens. No documento, o município argumenta que a volta beneficiaria moradores, além de fortalecer os polos industriais de Itaguaí e de outras cidades da região e ajudar até mesmo a movimentar o turismo. O turismo para Mangaratiba acabou porque o trem de minério, aquela coisa, sabe como é que é, né? Aí acabaram, mas era maravilhoso. Mas agora mudou tudo, né? Sem o trem, os moradores chegam a ficar quase três horas para tentar chegar a regiões da capital fluminense. Segundo eles, a oferta de ônibus está cada vez menor. Não tem Kombi, não tem nada. Nós perdemos tudo aqui em Itaguaí. Nós estamos à deriva. E aqui nós temos dificuldade de transporte. O trem facilitaria muito na nossa vida. Considerada um marco para a cidade, a estação de Itaguaí foi inaugurada em novembro de 1910, tendo a construção ligada à antiga estrada de ferro da Central do Brasil, ajudando assim a contar a história da malha ferroviária do Brasil. Ela foi abandonada e só foi reformada em 2005 para a instalação de um centro cultural. No entanto, as promessas para a retomada da linha já são bem mais antigas. Penso que deveria ter um cuidado melhor das pessoas que estão na gestão pública por uma história tão bonita que tem de 1910, a estação. E também o sentimental que meu pai trabalhou aqui, aonde nos sustentou e aposentou nela. Então eu tenho um carinho muito grande pelo meu município e também por essa estação, que é de onde eu nasci. Para a Secretaria Estadual de Transportes, existem desafios para a retomada do ramal Itaguaí-Santa Cruz. Um dos trechos é ocupado por casas, o que obrigaria desapropriações na região. A Secretaria também argumenta que outros trechos exigiriam negociações com a empresa MRS de trens de carga e até mesmo reformas de pontes e outras estruturas. Um estudo de demanda para saber se será viável para a iniciativa privada bancar esse investimento, ter retorno e se haverá solicite, se haverá algum aporte de dinheiro puro. Tudo é uma questão de modelagem para saber a viabilidade financeira do trecho.